Mádias Chibras Me honra e não presta Faca que não compra se eu perder O que me importa O ramo da minha enxada Era um rabo bacana Não era de blanco Era de cana caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Jovei o rabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não compra se eu perder Pouco me importa Quem tem mulher que namora Quem tem um empatador Quem tem a roça no mar Eu me chame Que jeito eu vou Me tira a roça do mar Eu sou a lavoura melhora Filmo empatador Eu falto ele na escora E a mulher namoradeira Eu faço tudo Música A beira do real É morada do coitelo É morada do coitelo Eu sou a sua empena verde Mora no pé de marmelo O ganho da laranjeira Sabiado em marmelo O braço dessa viola Mineiro de Monte Belo O ganho do ero nunca tira Os meus pressão Dos martelos Música Morena bonita Os dentes abertos, mas no pagão o barulho é certo Não me demora, não me esquece Eu sou casado, mas não sou cego O modelo de agora é o que se esquece Eu sou você, eu sou eu estou vivo As canelas lisas que nem partidas Moça de luta, não passe de lito Com a minha mulher, fizer uma combinação O modelo de agora é o meu pai Sábado passado é o fiel Sábado final é o que se esquece As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sal A madeira quando está bem seca Deixando o sol bem quente estrada Os pachos pegando o patrão O cérebro, o coração resbala Os namoros de antigamente Se espiava por um buraco na sala Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Sábado Sem pai do cavalo, nem do burro, nem do gai Tenho dinheiro cantando A viola é meu cavalo O garoto canceira O que se liga Levanto de madrugada O meu cavalo O meu avi Fiorado O meu avi O meu avi O amor que nos envolve Nesse amor gostoso O fio é o que me consome Pra não me entregar Sufro com meu jeito Urude de amar Chato e imprevisível Sei que não me leva a nada Quando chega perto A boca seca e me falta o ar Só de sentir seu cheiro Faz o meu mundo parar Mas o desejo me alabora Tenho tanto medo De me machucar Quando você me abraça Tudo acontece e fico Alucinado Por trás do cinturão Um cara apaixonado E sente a sua falta E passo o dia inteiro Querendo te ver Quando você me abraça O coração não cabe Dentro do meu peito Bate forte com você Desse jeito Se fica longe Se fica longe O meu coração reclama Porque os brutos também Porque os brutos também Dostam Chega perto Tua boca seca e me falta o ar Só de sentir seu cheiro O coração não cabe Mas o desejo me alabora O coração não cabe O coração não cabe Dentro do meu peito Bate forte com você Desse jeito Se fica longe O meu coração reclama Quando você me abraça Quando você me abraça Tudo acontece e fico Louco alucinado No trás do cinturão Um cara apaixonado E sente a sua falta E passo o dia inteiro Querendo te ver Quando você me abraça O coração não cabe Dentro do meu peito Bate forte com você Desse jeito Se fica longe O meu coração reclama Porque os brutos também Prepare-se A partir de agora Só as derrameiras As andorinhas voltaram E eu também voltei Viajando pra Mato Grosso a Vale Cidadão tá voando Lá conheci uma morena Carreiro e Capataz Vão relembrar Grandes sucessos Da nossa música sertaneja Com vocês Momento Derrameira Aqui Só os brutos Sobrevivem De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar A Deus Paulistinha Do meu coração Abro meu sertão Não quero lugar Ir a madrugada Quando a passarada Fazendo a corada Começa a cantar Com satisfação Arreio no rão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado derrando Sabe a cantando E efetivar De saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingozinhos Passear de caroa Tras lindas lagoas De águas cristalinas E doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas lindas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Vivo hoje em dia Mas também sim Estou contrariado Mas vou derrotar Eu sou bem enviado Pelas mãos divinas Um brinde, um brinde A minha mãesinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida A terra querida Que me viu nascer Caosso sonhando O galo cantando O recupriando O escurecer A lua prateada Clare com as estradas Carreando a molhada Desde o ano de ser Eu preciso Caber tudo ali Foi lá que nasci E lá quero ver Aô, meu Deus do céu Rapaz, esse é o corpo não veio Aí não tem jeito Uma hora de show já Vocês vão aguentar Até amanhã cedo não Essa parte do show Que não tava muito bem Combinada não O prefeitão ficou De levar a gente Num boteco hoje O Éder Mas por conta da festa Ele falou que Ele tomou muito ontem Na castela Aqui Diz que ele Diz que ele A boiadeira Fez ele balangar demais Ele ligou pra nós Lá no hotel Falou aos meninos Pelo amor de Deus Eu não vou dar conta Vocês me perdoam Mas monta o boteco Lá no palco E canta o modão Mas carreiro O prefeito Éder Falou que a gente Só podia montar O boteco aqui Com uma condição A condição dele Que a gente montasse O boteco Mas o repertório Era ele que escolheu Todas essas músicas Que tão aqui Não foi você não Foi o Éder Que escolheu Foi ele que escolheu O prefeito Que escolheu isso aí Prefeitão Ah benção Ai do céu E é assim ó Não era pra hoje Nós não tá nem bebendo né Pois é Que terça-feira A gente tem que gravar um DVD Nós vamos gravar um DVD Terça-feira Então hoje era mais Não tem jeito Diz que era pra nós não beber Falou assim Gente não bebe O produtor nosso falou Não bebe até terça Mas olha o que o prefeito Fez com a gente ó Prefeito Tchau Te amar foi Eu não erro te amar Mas eu erro da vez Se acaso precisar Por você não me repito Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo O amor é um laço aberto Muito perto Um tiro certo Esperando alguém cair Um dia de seu perigo Seu amor é desse jeito Uma coisa Satoado e gostoso Demais O amor é um prato quente A crente Envolvente Mas a gente se serviu Segurindo Entre ti Seu amor é um jeito Bom homem Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom homem Eu não vou te esquecer Nunca mais A ouvida de cair Já faz tanto tempo E tudo acabou E tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade Sufoca o dia inteiro Quando chega a noite É o desespero Não aguento O cara viu vocês Tem alguma coisa aí pra eu Pois já não consigo me pular Esse amor passou Todo susto